Olá pessoal, vamos ao nosso módulo 18 para tratar da terceira parte do nosso estudo sobre o Código Florestal, especialmente agora sobre diversos aspectos, relevantes aspectos relacionados à Reserva Legal, a esse Instituto da Reserva Legal Florestal, começando por analisar, fazer aquele comparativo entre o conceito dado para a Reserva Legal no Código de 65 e no Código de 2012. Vamos à análise desses dispositivos. Veja que em 65 estava lá conceituada a Reserva Legal como uma área localizada no interior de uma determinada propriedade ou posse, excetuada a área de preservação permanente e necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, a conservação e reabilitação dos processos ecológicos, a conservação da biodiversidade, ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas. Vamos ver o que aconteceu em 2012. Bom, a Reserva Legal, uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel, auxiliar a conservação e reabilitação de processos ecológicos, promover a conservação de biodiversidade, abrigo e proteção de fauna silvestre e flora nativa. Também se percebe que não há grandes diferenças. A exceção daquela questão que você observa em 65, que a lei já excetuava a área de preservação permanente e aqui em 2012 não há referência a isso. A exceção dessa questão de que nós vamos tratar também nesse módulo, o conceito geral é basicamente o mesmo em relação ao código de 65 e poderia de novo ficar aquela impressão de que não mudou nada. Vejamos como isso estava posto, a exigência de respeitar a reserva legal estava posta em 65 como está hoje. Em 65 era o artigo 16 do código que dizia que as florestas e formas de vegetação nativa, de novo ressalvava aquelas questões relativas às APPs, são suscetíveis de supressão desde que sejam mantidas a título de reserva legal e aí vinha lá a disposição relativa à maioria das regiões do país que era de 20%. 20% deveria ser mantida. Como está isso na nova lei? Na nova lei está a reserva legal prevista no artigo 12 que diz o seguinte, todo imóvel rural deve manter a área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal. Parece até que ficou melhor, sem prejuízo da aplicação das normas relativas às APPs. Está ficando bom. Observados os seguintes percentuais mínimos, você vê lá na maioria das regiões estabelecido o percentual de 20%. Então vejamos que nessa simples definição, nessa simples exigência que está nos artigos 16 da lei anterior 12 da nova lei, também não se observa grande prejuízo. Ao contrário, na lei anterior era dizer, o artigo 16 dizia que as florestas eram suscetíveis de supressão, salvo aquele patamar de 20%. Agora, ao contrário, a exigência está numa posição mais afirmativa da obrigação, dizendo que todo imóvel tem de ter cobertura de vegetação nativa no patamar X, no patamar de 20% e ressalvando também, nesse artigo 12, a questão das áreas de preservação permanente. De novo, seria possível imaginar, dizer, olha, não houve retrocesso algum, não houve prejuízo algum, porque a gente percebe uma conceituação semelhante, percebe aqui uma exigência bastante clara e boa em relação à proteção ambiental. Então seria possível imaginar que não houve retrocesso, mas não é isso, porque nós precisamos ir um pouco mais a fundo, tratar das questões específicas de configuração da reserva legal. Vejamos a localização da reserva legal. A localização da área de reserva legal está estabelecida no artigo 14 do novo quadro florestal da lei 12.651 de 2012 e veja que tem aí critérios importantes que devem ser considerados para numa determinada propriedade você localizar, você alocar a área de reserva legal. Então nós precisamos considerar o plano de bacia hidrográfica, o zoneamento ecológico e econômico existente, a formação de corredores com outras áreas protegidas, as áreas de maior importância para conservar a biodiversidade, as áreas de maior fragilidade ambiental que precisam daquela reserva, tudo isso tem que ser considerado. E vejam, não está essa questão altalante, não está essa questão entregue à pura vontade do proprietário, porque o órgão estadual integrante do CISNAMA deve aprovar a localização da reserva legal. Então é preciso ressaltar que a localização da reserva legal é um tema submetido, sujeito à avaliação do órgão ambiental que tem que aprovar isso. Vejamos uma questão importantíssima que é daquelas em que se estabeleceu séria controvérsia por haver uma redução do patamar de proteção. Veja, no código de 2012, há o artigo 15 que permite o cúmputo das áreas de preservação permanente no cálculo do percentual de reserva legal. Então, embora você tenha visto lá no artigo 12 que está ressalvada a aplicação das normas de APP, no artigo 12 que faz a exigência da reserva legal há o artigo 15 que permite o cúmputo das áreas de preservação permanente no cálculo do percentual de reserva legal atendidas algumas condições. Quais são as condições? Bom, que não implique, que esse benefício não implique a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo, quer dizer, que não pretenda o proprietário fazer uso das áreas de APP para constituir a sua reserva porque quer desmatar uma outra área, porque quer converter outra área protegida para uso, não. Que a área ser computada, quer dizer, a APP esteja conservada ou em processo de recuperação, né, de regeneração ou de recuperação e finalmente que o proprietário ou possuidor inclua, tenha feito a inclusão do seu imóvel no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, um sistema eletrônico criado para poder facilitar o controle, a fiscalização ambiental. Vejam, essa é uma área de floresta que representaria uma reserva legal num determinado imóvel e digamos que essa faixa aqui seria representativa da APP. Aqui é um curso d'água e aqui então uma área de preservação permanente. Digamos que no sistema anterior, no sistema da lei de 65 e num sistema em que você não pode computar a APP e um sistema que reconhece que são dois institutos distintos, APP e reserva legal, você observa que essa propriedade teria de respeitar essa área de preservação permanente e constituir 20% de sua área fora disso. Você teria que contar fora disso 20% da área total da propriedade. Nesse sistema do artigo 15 em que você pode computar a APP para o percentual de reserva, toda essa área de APP você poderia inserir no cálculo dos 20% da reserva legal e isso evidentemente poderia diminuir a área protegida porque você não precisaria de recuperar mais áreas e plantar mais floresta, evidentemente, se você puder usar a sua área de preservação permanente para isso. Então esse foi um tema também polêmico na proteção da reserva legal, o artigo 15. Há que se mencionar também que a reserva legal pode ser estabelecida em condomínio. Não há maiores polêmicas sobre isso. O artigo 16 do Código Florestal menciona que ela pode ser instituída em regime de condomínio entre propriedades rurais. Isso pode acontecer voluntariamente numa aquisição de uma propriedade ou simplesmente num acordo feito entre dois proprietários. Isso pode acontecer também no caso de parcelamento de imóveis rurais onde a área de reserva legal pode ser mantida, pode ser mantida a mesma, pode ser mantida agrupada em regime de condomínio entre os adquirentes. Bom, vejamos que o regime geral de proteção da reserva legal é aquele estabelecido no artigo 17 do Código Florestal que diz que a reserva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa. Embora o parágrafo primeiro, já demonstrando que a reserva legal tem para o código uma perspectiva bem diferente da APP, então o parágrafo primeiro admite a exploração econômica da reserva legal mediante um projeto aprovado de manejo sustentável. Então para exploração econômica da reserva legal precisa aprovar um projeto no órgão do CISNAMA competente para isso e é um projeto de manejo sustentável de um modo que se possa utilizar recursos daquela reserva legal sem prejudicar a sua sustentabilidade, sem prejudicar a sua manutenção. Há um outro dispositivo importantíssimo que diz respeito à reserva legal é o artigo 66. Veja que o artigo 66 trata da necessidade de regularização da reserva legal para proprietários ou possuidores que detinham em 22 de julho de 2008 a área de reserva legal em extensão inferior àquele percentual estabelecido no artigo 12. Então para nós se é preciso ter 20% de área de reserva legal na propriedade e se um determinado proprietário tinha lá em julho de 2008 tinha 10%, tinha 5%, tinha menos. Como que ele pode fazer? Como que ele pode regularizar a sua situação? Segundo a disciplina do artigo 66 ele deve adotar uma dessas três opções uma dessas três alternativas ou recompor a reserva legal na sua própria propriedade na sua própria área rural ou também na sua área rural permitir a regeneração natural apresentar um projeto que demonstre que é possível ali uma regeneração natural da vegetação ou finalmente no inciso 3º compensar a reserva legal A compensação da reserva legal vem tratada no parágrafo 5º desse artigo 66 e esse parágrafo 5º dá os instrumentos pelos quais se pode fazer a compensação Bom, em primeiro lugar o que é a compensação da reserva legal? A compensação é justamente a regularização desse instituto por meio da utilização de áreas de floresta de áreas de vegetação nativa que estão fora dos limites da propriedade então alguém que utiliza uma floresta de um vizinho de uma outra área, de outro município para servir como reserva legal de sua propriedade isso pode se fazer por vários métodos segundo a disciplina do artigo 66 parágrafo 5º do Código Florestal Vejamos os métodos que estão no parágrafo 5º O parágrafo 5º diz que a compensação poderá ser feita mediante a aquisição de cota de reserva ambiental que é um instrumento econômico criado pelo Código Florestal aquele que tem excedente de floresta de reserva legal florestal pode negociar essas cotas no mercado emitir essas cotas e negociá-las para quem não tem então adquirir a cota de reserva no percentual de área de que você precisa já seria cumprir a reserva legal em compensação ou o arrendamento de uma área sob regime de servidão ou reserva legal então arrendar uma outra área de floresta poderia cumprir essa função também doar ao poder público uma área localizada no interior de unidade de conservação pendente de regularização fundiária então digamos que o estado cria lá uma unidade de conservação e ainda não desapropriou áreas que precisa desapropriar então aquele que quer fazer a compensação de reserva legal poderia adquirir uma área dessa e doar ao poder público e com isso ele já cumpriria também a sua exigência de reserva legal ou cadastramento de outra área equivalente e excedente a reserva legal em um outro imóvel seja da mesma titularidade do mesmo dono seja adquirido em imóvel de terceiro então nesse caso também seria estaria cumprida essa exigência de reserva legal para um determinado proprietário uma determinada propriedade bom será que eu posso usar qualquer área para fazer isso como o código florestal trata disso está tratado no parágrafo sexto também objeto de muita polêmica esse parágrafo sexto que diz assim as áreas a serem utilizadas para compensação deverão ser equivalentes em extensão a área compensada isso é tão evidente não é claro você precisa de 100 hectares de floresta para cumprir a reserva legal você precisa compensar em outros 100 hectares claro tem que ser equivalente estar localizadas no mesmo bioma da área de reserva legal a ser compensada e esse é o tema da nossa grande polêmica e ainda se fora do estado quer dizer pode ser em outro estado estar localizadas em áreas identificadas como prioritárias ou pela união ou pelos estados então por que a polêmica sobre esse parágrafo sexto porque quando se estabelece que a única exigência do ponto de vista ecológico a única exigência efetiva real nesse dispositivo é que as áreas estejam localizadas no mesmo bioma esse é um modo muito flexível muito brando de tratar as exigências para o instituto da reserva legal vejam por exemplo o bioma Mata Atlântica muito utilizado nessa discussão muito lembrado nessa discussão o bioma Mata Atlântica estava presente em uma área de extensão infindável no território brasileiro então há bioma Mata Atlântica no estado de São Paulo como há no estado de Santa Catarina como há no estado do Rio de Janeiro como há no estado de Pernambuco como há na Bahia isso quer dizer então que um proprietário do interior do estado de São Paulo poderia compensar a sua área de reserva legal no estado da Bahia e evidentemente isso não cumpriria uma série de funções ecossistêmicas de funções ambientais próprias daquele instituto de que adianta para um município para o município de Presidente Epitácio ter uma reserva legal de uma propriedade localizada ali estabelecida no estado de Minas Gerais ou no estado da Bahia então a lei exigir apenas que o requisito seja ser a área localizada no mesmo bioma é muito pouco a sistemática anterior exigia critérios de proximidade muito mais rígidos a regra é se fazer na propriedade na impossibilidade técnica de se fazer isso poderia se fazer numa área fora desde que localizada na mesma microbacia se não fosse possível na mesma microbacia numa outra microbacia mais próxima mas não assim simplesmente dizer no mesmo bioma de modo que se possa absolutamente desnaturar o Instituto da Reserva Legal eram essas as observações que nós destacamos sobre esse Instituto da Reserva Legal na sistemática do Código Florestal vigente do Código Florestal 2012 e nós voltamos no próximo módulo para tratar especificamente de outros temas relevantes de outros aspectos do Código Florestal para encerrar esse nosso estudo do Código Florestal voltamos no próximo módulo até lá